E está no ar mais um Perdidos do Play, eu sou Eric, o covarde, ainda atormentado, recebendo ordens do meu chefe ganso, estou aqui com a Dora Aventureira Ray Galvão, e aí Ray, beleza? Oi, eu sou a dona do Astolfo, o chefe. Na teoria, mas a gente está quase achando que o Astolfo é dona da Dora também e bota ela para trabalhar, nunca se sabe. Na verdade, eu não sou clériga, eu sou o Orlok e ele é o meu demônio do pacto. É, a gente vai descobrir no final da aventura que o Ganso era um necromancer, e aí ele trouxe a Dora para trabalhar de undead disfarçada. Ele é a divindade menor dos patos. E aproveitando que quando a gente começar, a gente vai estar seguindo a viagem conseguida pelo irmão do nosso Goblin, o clangue cheiroso Juju Brotejo, beleza? O Goblin mais limpinho de Arthur, entendeu? Limpinho, cheiroso, arrumado, psicótico, que não gosta do pato, mas tem medo, entretanto, assim que possível ele irá afogar o Ganso. É uma coisa a se pensar nessa aventura, porque a gente não sabe o rumo dela, porque Manuela Bruxeira Josi, em conjunto com todo o grupo, a gente desfez todas as ideias que o nosso mestre tinha, né Josi, tudo bem? Exatamente, porque Manuela, ela tem dentro de si uma angústia, que toda adolescente carrega com si, e ela, como uma atormentada, ela se juntou com esses amigos maravilhosos para fazer da vida do universo, no caso o mestre, o inferno. É, e ele, o cara que vai upar as skills e improviso, o Dimir, nosso mestre, e o Dimir, beleza? Beleza? Beleza, 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 e para começar a campanha, o meteoro caiu e matou vocês. Não! Nós somos os dinossauros! Sobre, sobre... Mas veio um spoiler aqui, da flecha de fogo, e eu incluí. Eu não sei, eu não li, não quero saber, e tem raiva de quem sabe. É, mas veio, aí eu bebi. Aí eu bebi. Sem spoilers, sem spoilers, até saiu o T20, por favor. Então vambora, vambora, que aí é a Night of my Children. Muito bem, nós, no último episódio, vocês estavam se dirigindo até a cidade de Choquito, para poder recuperar uma carga para o Lorde Claudius Maximus, um minotauro que ele é o governador da cidade de Milka, que era onde vocês estavam. E vocês pegaram carona com o irmão de Clang, o Claudemiro, o Goblin, baloeiro. Porém, vocês ficaram ilhados depois do ataque do Ivern. E agora, vocês estão, já está começando a anoitecer, e eu quero que vocês me descrevam quais são essas ações. Eu cheguei lá, já? Ah, isso acabou de chegar, isso tá bom. A gente tinha montado acampamento, e aí tinha feito a fogueira, para ela conseguir encontrar a gente com a coluna de fumaça. Foi, ela demorou uma horinha e conseguiu chegar lá. E eu fui carregando a estofa, porque ele ficou cansado no meio do caminho, e eu cheguei lá com a estofa no braço, assim, dormindinho. Ah, eu limpei a clareira toda, tá um brinco, não tem uma folha nessa clareira. As folhas estão todas organizadas por cor, entendeu? Por tamanho. Quando a gente chegou lá, era uma floresta, agora é uma clareira. Não, agora é uma clareira. Goblin. E, enquanto isso, o Claudemiro tá lá mexendo no balão, aparentemente bem preocupado. Eu já ofereci ajuda para ele. Eu quero dormir, eu vou dormir, beijo. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. A gente montou, a gente só tinha montado a fogueira e tal, mas a gente montou, as barracas já estão prontas? Vocês que sabem, vocês vão montar acampamento aqui? A gente tem barraca. Vocês estão no seu pé de uma montanha? Tem, nas mochilinhas tem. Claro que tem barraca, vocês são aventureiros preparados. Vocês, se vocês não tem barraca, o Ganso tira da mochila dele a barraca. Caraca, é a bolsa do Gato Félix. Quando o Ganso chegar, eu quero que eu chegue com o Ganso, eu quero chegar de mansinho na espreita para ver o quê? Se eles têm vigia. Porque se eles não têm vigia, eu vou chegar dando susto. Porque eu não ensinei a fazer acampamento sem vigia. Ninguém falou que ia fazer vigia, então. Não, 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 tá mesmo. É, nessa hora, zero vigia. Então eu vou chegar, eu vou, eu quero, tipo assim, eu vou mandar o Ganso para um lado, e ele vai ficar fazendo uns barulhos estranhos, assustadores, tipo, ali do lado, e eu vou pelo outro lado, assim, põe uns vagaluminhos, assim. O Ganso, ele começa a imitar lobos, uivando para a lua, assim. O Ganso ainda é poliglota, esse Ganso, esse não está puro. Mas nenhum de vocês sabe que é o Ganso imitando os lobos, ó. Ele só falou em empato com vocês. Olha só, eu queria saber que eu tirei 24 em percepção. Eu estou dormindo, assim, eu vou abrir o olho, assim, ó. Vocês escutam o... E eu, quando eles estiverem distraídos com os lobos, eu vou chegar por trás, batendo duas panelas, assim. Que putaria é essa aqui? Ninguém vai fazer o que é vigia, não? Cara, eu estou com o olho arregalado. Eu estava do lado do Claudemirinho consertando o balão, eu nem esperava alguém chegar. Eu estou, assim, parado, olhando. Foi isso que eu ensinei a vocês? Mas eu vou virar para o outro lado. Cara, na hora... Dora, na hora que você faz isso, o Claudemirinho, ele toma um susto e desmaia. Infelizmente, o Clegg esqueceu de avisar que o irmão dele tinha problemas cardíacos. Ele acabou de ter um atalho da cardíaca. Ele teve um atalho cardíaco? Ainda bem que fui eu. Imagina, era um atacante de verdade, esse menino desmaia. E vocês não estão nem preparados para lutar contra mim. Não sei se vocês repararam, mas ele está caindo aqui. A minha mãe me mata. Olha só, se vocês não fizeram nada, ele vai morrer. Ele está estribuchando aqui no chão. Vocês não estão ouvindo os lobos. Ele está do teu lado. Sim, eles estão ouvindo. Não. A bruxeira e o Goblin, eles ouviram os lobos e estão indo lá naquela... Não estou indo nem olhar nenhum. Acordaram. Você acordou com o seu cabelo todo despenteado e começou a... E só abriu a porta da cabana, né? A lona. E na direção dos lobos. Enquanto isso, o Ramon, que era o único que estava perto do ganso, do Claudemiro, você viu o Goblin se estribuchando lá do teu lado. Cara, eu estou cutucando ele. Ele acorda, 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 acorda. E com essa corda, vem o lobo. Ah, vai esfumar pela boca. Eu chego lá e faço meus procedimentos de médica profissional, enfermeira, aventureira. Você é treinada em medicina? Ela é clériga, como é que não vai ser? Ah, porque o Deus dela não é de curar, meu Deus do céu. Não, o Deus dela cura. Eu sou treinada em cura, não tem medicina aqui. Não tem medicina aqui. É, cura, cura. Eu sou treinada em cura. Você é treinada em cura? Sou. Beleza. Você quer fazer um teste aí, pra mim, por favor? Posso fazer. Quando ela chegar, eu vou falar, Dora, Dora, acorda ele que os lobos assustaram. É D20 mais modificador, né? É isso aí. O Luth é o balão, só que o balão tá quebrado. É, não vai servir pra nada se... Ele é o Luth. Eu já chego, isso aí é palhaçada. Esfrego o externo dele pra ele parar de estribuxar e dar, levantar. Tá doer, assim, né? A minha cura dói. Tu faz massagem cardíaca dando humor, né? Faço massagem cardíaca. Minha respiração boca a boca é... Enfia esse ar aí na cara, enfia esse ar no nariz. Eu continuo ele ando com o olho arregalado. Cara, o Claudemir, aparentemente, ele conseguiu passar da crise dele. Porém, ele ainda... Ele tá meio mal ainda. Tá meio inconsciente. Tá meio zonzo ainda. Você... Acabou de enfarra, tá? Como se... Aí eu quebro um ovo de ganso, assim, dou uma batidinha, misturo com umas ervinhas que eu tenho ali. Põe um pouco de cachaça, assim, bebe que vai ficar melhor. E viram pros olhos e falam... Então, Eric vai ficar de vigia, primeiro turno. É isso que entendi? Mas a vigia era só de madrugada, ainda tá cedo. Não, meu bem. Vigia o tempo inteiro, só que é uma floresta. Vai que chega um lobo. Ah, chega um lobo... De verdade. De verdade, não o Astolfo. Astolfo, volta aqui, meu filho. O Astolfo quase matou o irmão do Clang. E a gente ainda deixou... Não, eu... O Astolfo ainda chega, assim, perto do Goblin, dá aquele chutinho pra ver se ele tá vivo. Tá morto. Quer dizer, tá vivo, tá vivo. E a gente não sabe voar no balão dele. Se ele morrer, já era. A gente vai ter que ir a pé. A gente pode ir a pé. E o que a gente vai fazer pra balão a pé? Tá longe? Tá longe ou tá perto? Vocês estão perto. Vocês conseguem chegar lá em algumas horas de caminhada? Eu pego o Astolfo, eu sento ele assim... Você não pode morrer. Você não pode morrer? Astolfo é o meu ganso. Ou é o... Ele pega o ganso. Ele pega o ganso. Você pega o ganso. O ganso é assim, você... Quá? E começa a falar pro ganso. Você não pode morrer. Não, o ganso, na verdade, eu quero que morra. É... 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 É bom... Fica aí. Conserte esse balão. Porque a gente vai precisar dele pra voltar. Isso é verdade? Eu vou... Ai... Seu merda, eu vou tentar. Não, você não vai tentar. Você vai conseguir. O que você precisa pra consertar esse balão aí, Kodomir? Eu preciso de uma boa noite de sono pra começar. Toma aí que o Eric vai ficar de vigia no primeiro turno. Aí eu dou uma olhada pro ganso que precisa que não assustem ele. Já viu que ele tem a saúde frágil? O ganso vira assim pra você e... Quack. Eu sei. É por isso que ele fica lá em cima. Deve ficar aqui embaixo porque as pessoas assustam muito ele. E se eu puder, eu vou ficar aqui no balão também. Você vai ficar de vigia, Fih. Se você ficar dentro do balão de vigia, você não vai dar de vigia. Você tem que vigiar. E o balão tá... Mas o balão não tá subido. Ele tá... Mas o balão não tá lá em cima. Ele tá aqui embaixo. É, tô com a cestinha. Eu vou ficar dentro da cestinha do balão. Que cestinha? Você vai ficar de vigia dentro da cesta do balão? Você vai subindo uma árvore e vai ficar no topo dessa árvore, olhando a clareira inteira. Deixa de ser maluco. Mas é muito difícil subir em árvore de armadura. Como é que eu vou chegar lá em cima? Você quer ver que o Astolfo te coloca no topo de uma árvore? Aí ele olha pro Astolfo. Eu sei, ele consegue. Mas eu não vou conseguir ajudar ninguém lá de cima. É só você pular na hora que chegar alguém, enviar o bicho. E se eu quebrar minha perna, você vai me curar também, me dando cascudo e bebida alcoólica. Que nem você fez com claudemia. Não, não. Isso é só pra frescura. Quando quebra a perna, a gente põe uma tala, dá uma magia de cura e tal. O Astolfo começa a bicar tua perna, Eric. Tá bom. Tô indo. Tô indo. Eu vou, eu vou ver, vou dar a volta, vou ver o que tem ali da árvore que tem a melhor visão pro pessoal descansar. Eu tô andando, ainda viro, ó. Mas o meu turno são só duas horas, hein. Nós somos quatro aqui. Eu viro pra, eu abro a porta da barraca e falo assim, que turno que você quer? Não, eu quero esse agora. Normalmente no começo da noite nada acontece. Eu vou abrir a porta da barraca pra falar com a... Ah, com a Manoel. Com a adolescente. Com a bruxeira. Com a bruxeira. Que turno que você quer? Ela tá assim com dois limões... Com dois limões... Dois limões, não. Dois... Pepinos. É, pepinos nos olhos, né. Caraca, dois... Agora a gente entendeu por que que ela tem aquele olho vermelho. Coisa de fresco. Ela vai falar assim, o último... Porque a gente entendeu de que ela tem olho vermelho. Não, ela não é. Ela não é apegada à beleza. Ela não é apegada aos costumes da família dela. Ela não faz essas coisas. Ela é rebelde, gente. Ela é punk. Por isso que não é de marido. Ela não... Ela é o seguinte, quando ela abria o negócio... Por isso que ela é de esposa. Ela tinha dormido de maquiagem e tava parecendo um panda. Os dois olhos vermelhos. E aí, que turno que você quer? Ela falou que é o último. Tá bom, então. Então, e você, o Goblin? Eu pego o próximo. Tá bom. É bom que eu dou uma geral. Então, se eu aviso o Astolfo... Eu viro pra árvore onde ele tá. Se eu faço assim... Ô Eric, se eu aviso o Astolfo quando terminar seu turno, Que ele vai acordar, o Clang. Eu faço lá de cima. Que agora eu tô quieto, que eu tô de vigia, né? Eu tô preocupado em olhar o perímetro. Eu vou dormir. Eu faço uma comidinha ali pra todo mundo. E depois eu tô... Beleza. E enquanto vocês... Estão dormindo... Vou rolar aqui o D4 da maldade. Manoela, então... Eu nunca espirra limão pra flor dormir. Olha, só quem é o segundo turno mesmo? É o... É o... O Clang. O Juju. Pois é. Eric, durante o seu turno, você... Fica todo atento, esperando algum perigo, mas... Nada acontece. Vocês escutam só alguns barulhos na floresta e tal, mas... Coisas de animais noturnos. Tipo uma coruja, essas coisas. Agora, Clang. Quero saber como você vai se posicionar aqui no seu turno. Ah... Eu vou... Posiciona-se para se fuder. A Bege, desculpa. Eu tô... Eu tô num... Num grid de água. É isso que eu não queria. Pode ignorar esse grid aqui. É, vamos no lúdico. É no lúdico. É no lúdico. Ah, tá. Eu não sabia. É... É no lúdico. É muito bom. É no lúdico. Vou botar vocês aqui no grid. É na... Força da imaginação. Ó, já não é nem mais no lúdico. Eu só tava preocupada de estar no grid errado, né? Não, pra... No RPG com a gente é... Com a juju. É na força da jujuba, da imaginação. Exato. Ray, eu só... Só precisa mudar o saco do seu dado de preto. Que aí quando rola no preto a gente não vê nada. É, tá tipo o dado das trevas. É... Não, eu vou... Quando o Eric desce e o Astolfo me acorda, eu subo na árvore também. Até porque eu sou goblin, Goblin sou bem as coisas fáceis, né? É verdade. Aproveitando a... Né? Já que a gente tá explorando o... É, eu tava nessa árvore aqui, ó. Escalador do grupo. Eu quero saber em que lugar que a gente tá exatamente. Ah, a gente tá nessa clareira que o... Nessa clareirinha aqui. Ah, eu tô dormindo na barraca junto do... Pronto, então você já consegue controlar os personagens... Os bonequinhos de vocês? Sim. Eu nem tô vendo o bonequinho. Seu bonequinho tá junto do meu. Aperta shift. É, Clim, me diz só quantos pontos de vida você tem, por favor. Quantos pontos de vida, quantos pontos de magia. Isso. Cala, 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 cala. Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... 21 de vida e 6 de magia. Ai, que engraçado. Só uma pergunta. Márcio, você coloca a vida no verde ou no vermelho? No vermelho. A vida é no vermelho. Isso que eu ia dizer é que é engraçado. Você se divertindo de mim e eu ponho a vida no verde. Porque ela fica no verde. É, também. E aí eu fico com essa... 9, desculpa, 9, 9, 9. Eu boto no vermelho porque parece jogo... Barrinha de videogame. O verde. Abaixo é a verde. A barra verde é... É a mana de vocês. É a mana de vocês. É os pontos de magia. Você coloca o CA. Pode ser, vocês podem colocar o CA de vocês no azul. Ah, eu tô feliz sabendo a minha CA aqui já. Tá, a minha CA, nem sei qual é. Eu nem sei qual é, na verdade. Eu não descobri. Nossa, eu coloco tudo diferente. Se não souber, eu disse acertou, acertou. É 16. Sim, HP no vermelho. Vamos lá. Ah, deixa eu só falar uma coisa. Antes de dormir, eu posso ter feito uma coisa? Onde? Pode sim. Eu queria ter consagrado esse solo antes de dormir. Já era. Ah, então tudo bem. Deixa eu te perguntar... Onde o... Essa aqui é a árvore que o Eric tava, né? Isso. Ah, eu troco de árvore com ele. Tipo, ele desce ou eu subo. Tu vai subir na árvore? Beleza. Dormir, Eric. E aqui tá o balão, nesse X. Certo. É, vocês... Vocês começam a dormir. E eu quero que você... Você vai fazer mais alguma coisa, Clang? Não, o que eu ia fazer, eu não vou fazer agora. Que era usar a minha habilidade de campo, mas... Beleza. Eu quero que você faça só um teste de percepção pra mim, por favor. Ai, que bosta. Porque a minha é... É, é isso. Beleza. Ao longe, você começa... Como você é um Goblin, você tem a visão no escuro. Você consegue enxergar coisas que estão com baixa luminosidade. Você começa a ver pequenas sombras se movendo entre as árvores. Com a altura, mais ou menos, de um pouco maior que um ser humano. Tá, elas estão, tipo, mais longe, assim, né? É, mas estão indo na direção do acampamento. Elas parecem ser umas três, quatro, cinco sombras. Você não consegue medir exatamente a quantidade. Tá. Tá todo mundo nas barracas? Sim. Eu... Eu acho... Metagamicamente... Aceitável, que eu tenho, tipo, rebites, coisinhas dos meus bolsos, assim, tipo, pedacinhos de metal. A vontade. Eu jogo, tipo, nas barracas. Pra acordar. Começa a jogar? É. Eu acordo. É... Quem de vocês aí tem percepção... É treinado em percepção? Treinado... Não. Então, Manoela, você já acorda com o som... Eu tenho também. Ah, eu acordo? É. Quem for treinado já consegue escutar. Eu acordo já meto a mão na cara do... 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 Do peito. É, a gente tá na mesma boca, né? Na boca, assim, tampando a boca, sabe? Você... Eu fui dormir de armadura. Naquele tum... Na armadura, o escudo tá em cima. Não, eu tampo a sua boca, assim. Você dá aquela sua batida. Não, você bate no peito dele, é? Não, bate na cara. Que legal. Não falei, gente. Falei na cara, cara. O Ramon que falou de escudo, não foi ela? É, é. Não, eu falei o peito pulou na cara. Foi isso que eu fiz. Ainda bem que vocês são todos protagonistas de anime e ninguém usa capacete. É verdade. É verdade. Protagonista de anime. Nossa, e o pior é que eu acho que em nenhum RPG da minha vida eu usei capacete. Não, protagonista de anime não, que os Cavaleiros do Zodíaco usavam. Ah, é? Ele usava de ar. Perdi na primeira luta. É, perdi na primeira luta mesmo. É verdade. O que? Sailor Moon usava, usava. Tava sempre com a xirinha aqui na cabeça. Voltando aqui pro jogo pra gente não... Boa. Vamos perder, que hoje é pouco tempo. Eu vou... É, então. Eu vou... Aí ela botou a mão na minha boca e eu acordei... Uhum, 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 uhum. Uhum. Shhh. Hum. Eu tapo o nariz dele pra ele ficar mais quieto. Ficar sem ar, né? Não, eu solto, solto rapidinho. Só pra aquela boca. O que foi? Tá tentando me matar? Shhh. O que é que foi? Shhh. O que é que foi? O que o Ganso aprontou agora? O Ganso não aprontou nada. Fica quieto. Última vez que ele fez isso. Ele tava... Shhh. Manoela, vai lá olhar. Mestre, eu vou sair da... Eu vou sair da barraca fazendo furtividade pra chegar até aqui. Aonde eu vou ter lugar pra me esconder. Tá? Não vai, não. Tá. Tá bom. Fica aqui dentro. É melhor. Ninguém vai ver a gente. Shhh. Eu tropeço, caio e escalote. Nossa, um não. Nessa hora eu desisto e eu levanto de cota de mal e tudo. A tentação furtiva parece que não deu muito certo, não. Era pra eu estar vendo esses bichos no mapa? Eu tô vendo um portão bonito. Sim, vocês começam a ver. Eles estão se aproximando. Ai, eu desenhei o balão. Eles começam a se aproximar por aqui, ó. Eu não tô vendo nada. Eu tô vendo eles? Iniciativa, eu vou atacar. Já vai atacar? Vou. Mas, 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 mas... Uma conversa com a criança. Não, eu vou atacar. Que conversar é que não. Cara, isso. De onde eu venho chama-se xenofobia. É. É preconceito. Se você quiser, ninguém vem. Ninguém vem. Manuela é uma garota rica, preconceituosa. Isso aí. É que essa esquerdinha, tudo cheio de preconceito, sabe? Fica aí. Ah, tem que liberar. Pode me chamar de Faria Lima, mas eu tô tirando esses bichos. Eu ia falar muito Faria Leimer. Muito Faria Leimer. Pode me chamar de Faria Leimer, mas eu já vou atacar. Se ninguém tirar uma iniciativa maior da minha e mandar eu atacar... A gente tinha que ter desconfiado que no nosso grupo, que a Manuela tem o monograma bordado no lencinho dela. Isso aí já era indício. Ok. Vocês começam a ver se aproximando isso daqui, ó. Como que decide o turno dessa barra? Agora eu tô vendo. Como que rola? É a perícia. Tem a perícia e a iniciativa. É, tem a perícia e a iniciativa. Pode rolar a iniciativa de vocês aí. Quem vai querer agir? Quem não quiser agir, não precisa rolar a iniciativa. Eu quero agir pra segurar a menina. Vai que se a gente fizer pouco barulho, sei lá, são quantos guinólogos. Eu vou rolar, mas eu vou continuar escondido na barraca. Beleza. Eu quero rolar pra fazer um levantar e a outra para de fazer merda. Dezoito. Nossa, não ganhei de você, Jô. De jeito nenhum. Vai lá. Jô tirou 23. Foi a mais rápida. Minha 10. Jô acordou um fire já. Eu só tenho tempo de sussurrar assim, não explode a floresta pra mim. Pelo amor de Deus, senão vai vir mais. Tem que botar, acho que só a turn order. Aparece os doida do mal, né? A gente não botou a turn order aí. Ah, é. Não, é. Não tem. É, mas dá pra adicionar na mão. É, o Odininha consegue colocar na mão. Consiga aqui. Pera aí. 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 Caralho, que susto, velho. O Ganso tá ali comigo, inclusive. Dou uma cutucadinha nele pra ele levantar, manter ele preparado que a gente vai brigar. Beleza, quem foi o primeiro foi Manuela. Deixa eu ver com 23. Manuela. Seta infalível de talude. Tudo solúcio. Já vai começar mandando... Beleza. Tá bom. Eu lanço duas setas de magia. É um D4 mais um. Pera aí. Deixa eu ler. Lança duas setas de energia que acertam automaticamente, causando um D4 mais um ponto de dano de essência cada. Você pode disparar contra alvos diferentes ou acertar a seta no mesmo alvo, caso você possua um bônus no dano de magia, como a habilidade arcano de batalha. Não, não tem. Então, beleza. É só o dano básico das magias. Ok, mas eu vou... Eu vou usar dois pontos de magia pra lançar um D8 mais um. Ah, então você transforma as tuas setas em lanças de energia. Sim. Você virou o Zeus agora. Eu jogo um D8 mais um e todas são setas ou eu jogo dois D8 mais um? É, dois D8 mais um. Mais dois, no caso. Dois D8 mais dois. Ok. Beleza. Você pode escolher em quem você vai atacar. Faz só pinga aí, só pra eu ver. E a distância pega? É longe mesmo, né? É. O alcance é longo. O que que é o alcance longo? Atingi todos, eu atingi longo. É porque o Tormenta 20, ele agora tem um sistema de alcance que funciona tanto pra você jogar com ou sem grid. Eles botam alcance curto, longo, pra você jogar sem grid. Ou com grid, tem lá a conversãozinha. Tipo, acho que longo é 90 metros, uma coisa assim. 60 metros. Ah, eu não vou lembrar, mas alcance. Entendi. É o que o seu mestre mandava, né? Se o mestre deixou, tá tranquilo. Eu mandei, eu joguei certo, joguei. Valeu, valeu, valeu. É, um tomou oito de dano, né? Faltou só o dano do outro, não é isso? Não, dois D8 tudo nisso, nele. Eita, rapaz. Nossa, você rolou mal, hein? Que barbaridade. É, de quatro. Ela fica, toda vez que ela vai conjurar magia, o olho dela fica, tipo, full vermelho, atirando o preto. E, tipo, sangra o olho dela, assim. Toda vez que ela lança magia. Você dispara duas setas de energia, duas lances de energia na direção do homem com cara de chacal, que tá a alguns metros de vocês, e você atinge o rosto dele. Ele cai no chão e começa a gritar de dor, enquanto segura, enquanto segura assim. Na minhação bônus, eu vou gritar, eu vou gritar em comum. Anuncia-se, opa, opa, desça. Ela tá encapitada. Não grita, por favor. Ela gritou. Agora é, fator surpresa, esquece, já foi. Esse barco já zarpou. Esse barco já zarpou. Esse barco já partiu há muito tempo. Tá. O que eu vou fazer... É minha vez agora, que eu tirei um 18? É, agora os guidões ganharam até direito de jogar a iniciativa, depois desse tiro. Mas pode agir, vai. Pode. Peraí, você tá saindo da barraca? Eu sou antes... Não, eu vou sair, mas eu vou fazer uma coisa primeiro. Tá. Não, é que quando eu ver você sair da barraca, eu vou gritar pra você dar... Claudemir! Ah, tá bom, tá bom, tá bom. É... Então... Eu vou gastar um ponto de magia, vou dar um tapinha nas costas do Eric, assim. Vou falar assim, vai, meu filho, vai lá ajudar a sua amiga, vai lá ajudar a sua irmã, vai lá, resolve isso. Não, 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 deixa eu ficar aqui. E eu vou gastar santuário nele. Eu protejo todo mundo aqui de dentro. É só ela voltar pra barraca. Não, vai lá. Vai lá e eu gasto santuário nele. Você sente, né? Tipo uma... A luzinha da... Aquele... É... Mas toca aquelas musiquinhas de efeitos sonoros do Ragnarok? É, tipo isso. A pessoa pra te bater tem que fazer um teste de vontade, senão ela pode redirecionar o ataque pra alguém próximo. Ela tem que redirecionar o ataque. Ela te ignora. Ela te ignora. Se falhar, ela não ignora. Mas se ela falhar, ela não consegue atacar e não pode tentar te atacar de novo até o fim da cena. Dura a cena inteira. Não protege o alvo de efeitos em área. Mas vai. Show. Confia. Ah, bom saber. Ih, era melhor que eu não tenha falado. Aí eu levanto, pego o escudo e voou. O Eric não sabe disso, ele só se sente protegido. É. Era daquela coragem que faltava nele. Tipo o gato guerreiro do He-Man. Mas eu saio e quando o Clang fala do irmão dele, eu já vou direto usar meu movimento de caminhar e tal pra ir lá no irmão dele protegê-lo. Então pode mover seu toquezinho pra lá. Vou ouvir. É ele aqui? Não, cadê o irmão dele? Ah, ele tá na estação. Ah, o irmão dele está no balão? Ele vai ficar no balão? É, vai ficar no balão. Então eu já fico aqui. Eu me posiciono entre essa árvore e o balão aqui. Eu olho o Sim primeiro pra ver se ele tá bem. Vejo que ele tá dormindo ali. Faço um chill pra ele e fico na árvore. Beleza. Clang vai fazer alguma coisa? Eles estão a alcance de arremesso? Não, você vai ter que se mover um pouquinho mais pra perto. Pelo menos na distância do balão. Ou você pode tentar daí com penalidade, você que sabe. Não. Como eu consigo escalar na minha velocidade normal, eu desço voado da árvore. Ah, não. Primeiro eu tenho que enrolar isso aqui. Não, o que você vai fazer, primeirão. Diga o que vai fazer antes de enrolar. Deixa eu terminar. Toda vez que eu entro em combate, eu tenho que enrolar um D6. Do Nimby. Porque eu sou do Nimby. Ah, que coisa boa. Devota de Nimby. É, não, eu passei. Não tô confuso. Tá, então eu tô bem. Que pena. Eu desço e a árvore que a Dora tá, aparentemente, é grande, né? Sim. Não, eu subo na árvore dela. Nossa, eu sobe da minha árvore. Subo na sua árvore. Ah, 25 feet. Você vai gastar todo o seu movimento só pra chegar perto dela. Não sei se você queria gastar a sua ação de ataque pra subir. Ah, eu vou gastar, porque, tipo, eu não vou conseguir atacar agora, necessariamente. Beleza, então. E agora os Gnols. O Gnol, que foi atingido, se levanta e ele fala pra vocês numa linguagem que... O Clunk entende e a Dora também entende. Ele começa a falar, e a Manuela também. O Eric é o único que não consegue entender. Que bom, que bom. Ele fala assim pra vocês. Vocês atacaram o nosso clã de caçadores a troco de nada. Por causa disso, vocês vão perder a vida de vocês. Eu falei, Manuela. Eu falei. Porra. Vocês invadiram o nosso território. Vocês devem ser saqueadores. Ah, fez xixi nessa árvore, por acaso? Aí você vira assim... Eu vou fazer xixi na árvore aqui no seu lugar. Você vira assim na montanha, tem lá escrito, território dos Gnols. Agora é Hollywood, agora. E aí do lado da placa... A placa. Gnolândia. Gnolândia. Gnol-li-úd. Gnol-li-úd. É, beleza. Os Gnols vão atacar. Dois deles vão gastar a ação deles pra vir aqui pra cima. Esses dois que estão... Estão de boas, vão gastar o turno deles. E... Esses outros aqui vão arremessar lanças em vocês. O primeiro aqui vai fazer um teste pra ver se ele consegue arremessar no... Eu tô atrás da árvore, tá? Tipo, escondida pra eles não... Tu ganha cobertura. Tu tem bônus de cobertura. Na CA. É, o primeiro deles vai tentar... Atingir o... É... Usar o arco dele pra atacar o Eric. Mas primeiro ele tem que fazer um teste de vontade, né? O primeiro é qual? Esse daqui. Clica nele. Ah tá. Ele tem que fazer um teste de vontade. Eu... Então, isso que eu não entendi. Se ele... É porque ele tá dizendo aqui que o ataque falha. E... Ó, qualquer criatura que tente fazer uma ação hostil contra o alvo deve fazer um teste de vontade. Se falhar, não consegue atacar e não pode tentar novamente até o fim da cena. Sim. Eu acho que... É. Se ele falhar no teste de vontade, ele não pode mais atacar, entendeu? Ele pode atacar outra pessoa ainda. Tá. É, o primeiro vai fazer o teste. E falhou. Yes! Falhou miseravelmente. Você vê, hein, Eric? Ó, tem um amigo aqui, hein, ó. Queria dizer nada não, mas ó... E o segundo conseguiu passar no teste. E o segundo é justamente... O bom é o que tá de frente pra ele. É... Esse daqui... Um deles vai atacar... Vai te atacar... Com a flechinha dele. Vamos ver se pega. E aí? Eu não sei se conseguiu, não. Tirou 17. O meu DC... O meu DC é quanto? Quando é? Onde é que eu... É... Sabedoria mais... 10. Sabedoria mais... É, o bom é o Sabedoria mais 10. Ah, é 13. Tudo bom. Eu tirou 17, passou. 11 acerto na tua CA? Na minha? Ou na do... Na do Eric. Na do Eric. Não. Ih, 11 tá longe. Pois é, a flecha passou longe. Já o outro vai atacar a Manuela, porque ela é treteira. Ela ataca os outros. E eu tava falando que ele ia fazer xixi na árvore. Não é mesmo. Ih, tirou o erro crítico. O arco dele quebrou. Ele foi tentar disparar... Quem foi tentar disparar foi o que tinha sido atingido, né? Pelo... O que tinha sido atingido nos olhos, pela seta de energia. Ele foi tentar disparar. E aí ele acabou... Acabou perdendo a visão. A visão dele ficou embaçada por causa da energia que você disparou nele. E ele vira e atira, sem querer, no amigo dele que tava aquele do lado. A flecha não pegou aqui. Pegou no que tava do lado de vocês, que eu tô dizendo. Pegou em qual? Pegou nesse que tá na minha frente. Isso. Tá. E qual foi o que conseguiu bater no Eric? Só pra eu saber. Foi esse daqui que foi o que tentou. Ah, deixa eu só fazer uma pergunta que é meio louca. Ou os dois que estão lá atrás. Mas esse Tormenta não tem aquela restrição de você ter desvantagem pra tirar um arco de perto? Tem. Mas quem atacou com o arco foi os caras que tão de longe. Ah, o outro deu uma porrada na cara mesmo. Tentou. Não, esses que tão perto, eles só se moveram pra perto de vocês. Eles não chegaram a atacar. Ah, entendi. Sim, próximo. Sou eu? Eu vou sair da barraca correndo. Eu vou parar. Não, não, o Eric não. É a Manuela. Não, você pulou o Eric. Você pulou. Não, o Eric. Tadinho. É o Eric, é o Eric. Você me pulou, cara. Ó, eu vou sair da barraca, vou ficar entre os dois gnosos, eu vou levantar meu escudo e vou bater com uma espada nele. Tan, tan, tan. Se protejam, se protejam. Fiquem aqui atrás, por favor. E não batam na gente. Eu vou assumir a postura de combate. Eu vou assumir a postura de combate Torre Inabalável, que eu vou aumentar a minha CA no mesmo valor do bônus do meu bônus de Constituição. Ah, o que que eu te dei? Você gastou. Caralho. Calma. E aí eu vou fazer isso e eu vou ativar duelo com esse gnoll que tá na minha frente e aí eu vou atacar ele. Vou atacar. Então, peraí, eu gastei quatro pontos de magia, né? Então tô com cinco. Ô, Jimmy, depois você mexe no turn order lá na coisinha, só pra ficar na ordem, porque os gnosos... Ué, eles viraram doze agora, eles viraram vinte e dois. Eu tô muito louca. Não, os gnosos eram três ou doze, é um negócio assim, né? Era doze, era doze. É, minha espada, mais cinco, então agora que eu ativei, mais seis, né? Cara, aí não dá, irmão. Aí pra tirar um no dado... Tá difícil. Aí tá difícil, velho. Ih, a tua espada caiu no chão. Você foi tentar atacar com a espada e... Tá bom. E ainda teve mais um problema, porque a magia santuário, ela se desfaz quando você faz uma ação ofensiva. Então, na hora que você atacou, a tua magia... Viu? Tá vendo, Ren? Mas eu não vou... Não, 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 peraí. Mas eu vou falar pra ele que eu falo assim... É que não pode errar, caceta. Você erra daí, eu tenho que botar a magia de novo. É pergolhoso isso. Aí ele tem que fazer aquela cara aí... Uh! Eu tô só com o escudão na frente. Vamos lá, próxima. Eu quero fazer uma pergunta. Eu posso primeiro... Eu posso primeiro atacar e depois movimentar ou só movimentar e atacar? Pode atacar e se movimentar depois. Sou eu? Você não pode quebrar o movimento, atacar e tal. Mas você pode ser. Sou eu, então. É Manuela, Manuela, Manuela. É... Eu vou conjurar... Vou conjurar explosão das chamas com um gasto de... De... De PM. Mas eu vou me movimentar primeiro. Se eu... Ela é em cone. Eu quero lançar ela aqui, ó. Tu consegue atingir esses dois que estão perto de vocês. Só tem que se movimentar melhor. Não, então. Mas eu quero... Se ficar aqui, ó. Eu tô dizendo. Se tu ficar aqui, tu consegue pegar nos dois. Mas eu pego eles? Eu pego... Eu pego Eric? Não, se tu ficar aqui, ó. Aonde? Porque ela vai vir em cone. Aqui? É. Não. Porque, ó. Deixa eu pegar aqui uma régua. Ó. Que vai ser como se fosse vir assim, ó. Cone, ó. Eu vou ali, gente. Um segundo. Não, não vou, não. Vou fazer pro outro lado. Aí só pega em um. Eu consigo. Mas eu consigo entrar, lançar e depois sair? Consegue. Só vai... Eu conto com o balão que o Clóvis tá no balão, tá? Você para de explodir o balão. Porque você tem sorte que não veio regras de ataque de oportunidade no playtest. Não, não. Eu vou... Eu vou... Vou poupar o Clóvis. Vou atacar só esse aqui mesmo. Não, eu tô dizendo. Mas você... Não, o Clóvis só não. O Clóvis pode morrer. O problema é o balão. Não, não, não. Tem também teu raio arcano, que não consome magia. Eu vou lançar nesse cara aqui. Eu quero... Eu quero fazer exatamente isso dele. Você quer descrever como você construiu essa magia? Eu só quero saber quanto de dano eu vou lançar primeiro. Eu vou conseguir 3d6. Ela pega, ela já tá em fúria. Meio que tipo, ela ignora. Ela só dá aquele giro de movimento e lança. Enquanto fala umas palavras emboladas que as pessoas não compreendem muito bem. Nem como ela emite aqueles sons meio demoníacos. E ela começa a soltar algumas bolas de fogo que vão criando um cone de chamas. Meio que chamuscando a grama e a pelagem do Gnall. Ela cantando heavy metal. Ela solta magia cantando heavy metal. Gutural ainda. Não sou falafo de demoníaca. É tipo um... Um latim. É tipo o que o pessoal faz na igreja. É vindo. Não me dê padre. Filho de espirito. Aí sai o foguinho. É, beleza. 3 de dano, né? Mas acho que o senhor tá com o dadinho em 3D também, né? Não tô vendo seus dadinhos. Eu tô com o dadinho em 3D. O Gnall, ele começa assim a pegar fogo em cima dele. Ele tá envolto em chamas lá. E começa a rolar no chão. Eu chuto ele pra longe do balão. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma bicuda nele. Eu vou pegar meu negócio que nem um taco, assim. E vou tacá-lo pra longe do balão. Vai se mover pra perto dele e vai tacar ele pra longe? Manda a bola, então. Vou empurrar ele pra longe do balão de alguma forma. O meu negócio de ataque é mais 7, certo? Certo. Você ainda tem duas armas. Você pode atacar com quase duas armas. Eu vou, então. Atacar primeiro com o Mangual pra mandar ele pra longe. O que tá pegando fogo? 13. Ih, o seu Mangual passou longe. Passou. Tá na minha mão ainda. É dizer, não caiu não. Todo mundo perder a arma, ferrou. Beleza. Depois eu vou... Vindo que eu não consegui acertá-lo. Aí vocês eram os trapalhões e não os atormentados. Eu vou tentar... Eu vou tentar... Que bônus eu usaria pra chutar ele, de fato, com o meu pé pra longe? Pode fazer o mesmo teste do seu ataque com a espada, só que tu vai chutar. Aí eu vou, ao invés de dar o dano, a gente vai... 24. Nossa. Tu dá uma bicuda... Isso tá rolando no chão, né? Pra tentar apagar a chama. Tu dá uma bicuda nele e ele sai voando e bate na árvore. Estilo Dragon Ball. Ele... Pá! Que maravilhoso. É... Ele tá lá no chão, mas como você usou essa ação pra rebalar ele pra longe, ele não vai sofrer dano. Foi como se tivesse feito uma ação pra... Tudo bem. Foi melhor pro intervalo falando. Tipo um showver, né? Um showver. Tipo um showver. É... Beleza. E o próximo é o Clang? Esse aqui tá com cara de inteiro, né? Esse aqui... Sim. Ah, pera. Não. Ah, não. Tem até a vida de todo... Vocês conseguem ver a vida deles, né? Não. 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 Cada um só deve dar venda de si. Ah. Jogarei muito casualmente um... Um frasco de ácido na cabeça dele. Deixa eu rolar aqui. Cadê? Pontaria. É mais seis. Pô, excelente. Nossa, mas eu acertei gostoso. Acertou bonito. Digo com... É... Digo com gosto. Eu acho que é um de seis. Deixa eu ver aqui. Fogo. Caraca, vocês são piromaníacos, né? Tacando fogo no balão. É, velho. Não, 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 não. Para de tacar fogo no balão. Não, eu não... Já, já chega um druida putaço aqui com vocês. Eu toquei ácido. Ah, eu não toquei fogo no balão. Eu toquei ácido. É, barra R. Ácido tá liberado. Chega um druida aqui, eu toco fogo nele também. Ah, do jeito que a gente tá, velho, é. Meu Deus. É que eu tenho uma habilidade... Quando... Tá, é, são três D4, meu. Porque eu sou o que missa de combate. Porra! Dano máximo. Coisa linda. Oi? Cara, você lançou o ácido, ele tenta se proteger com o escudo dele, mas tu arremessa de uma maneira tão rápida que passa por... Entre a frestazinha do escudo e atingiu o rosto dele. Ele perdeu um olho agora. E ele cai no chão. Com tal sendo de dor. Cara, vocês são muito cruéis, gente. Vocês só tão deixando cicatriz permanente. Eu não tenho pena. Quem tem... Quem tem pena é o Astolfo. O Astolfo tem pena. É, o Astolfo tem pena. E aí, Cosmex? É, beleza. Agora, que mal lhe pergunte. Não estou vendo o senhor Astolfo no meio dessa confusão. O Ganso tá dormindo em algum lugar. Não, ele tá ali brigando. Ele que me dá bônus. Ele me dá bônus passivo pra Dora. É, ele não é um personagem ativo. Foi, tipo assim, na hora que ela foi atacar, que ela foi dar uma bicuda, ele deu uma cabeçada junto. Ah, tá. Entendi. Então, tipo, eu parto pra cima de alguém e ele fica ali atrapalhando, se jogando em cima também. Essa é a ideia. Vamos ver. E quando eu lanço a minha arma mágica, ele que usa a minha arma mágica. É, aí ela bufa ele. Isso é lógico que eu devo fazer o sistema. Tipo, ser um bônus, o aliado é muito prático. É muito legal, né? É muito prático. E o NPC também, né? Que o Admir falou. Você pode botar NPCs no meio do grupo e eles dão um bônus passivo. Teoricamente, se o Goblin não tivesse tido um ataque do coração, ele poderia estar dando algum bônus pra vocês aqui. Não. Não, ele ia ter tido agora, se ele não tivesse tido. Beleza. Esse Gnal que tá aqui do lado da Dora vai te atacar, Dora. Pode vir. E o Gnal, ele pega o machado dele, faz um movimento sexy, sensual e joga. Tira um 6. Porém, ele dá dois ataques por rodada. Então, com a boca dele, ele faz um movimento sexy e tenta te morder. Eu só tô olhando assim, tipo, como vai pegar? Ah, eu fico com nojo e eu levanto o meu escudo. Deve sensualizando. Você vai sair, Mago. Agora, ele não pegou com o machado, mas a mordida pegou. Eu levanto o meu escudo. Eu tenho o escudo da fé. Pois é. Na hora que você levanta, que ele vai ser o escudo da fé, mas eu acho que o escudo da fé, você tem que conjurar ele. Não, é... Não, o escudo da fé é uma reação. Então, é, cadê? Deixa eu achar aqui a... Escudo da fé. Reação, alcance curto, uma rodada. Ele me dá mais 4 de CA, minha CA é 16, então vai pra 20. Nossa! E aí eu vejo assim, sai, macho! Então, foi tipo assim, ele foi tentar te atacar com o machado, tu se esquivou. Aí, na hora que ele foi tentar morder o seu pescoço, você... Pode escrever aí como foi essa magia. Eu seguro pela testa, eu só levanto a mão fazendo uma barreira de arcana, assim, de luminosidade divina, e seguro assim, encosto o dedo na testa dele, assim, pra ele não chegar perto, sabe, daquele jeito de criança. Ele dá tipo aquele momento que o cachorro bate num vidro, aí fica assim, com a cara toda esparramada, tipo Scooby-Doo. Aí fica lá... Aí a magia some, assim, ele fica meio confuso. Porque só dura esse momento. Agora esse outro aqui se levanta... Ah, não dura a rodada inteira, né? Eles não vão conseguir me adercer a gente pra ele. E, muito bolado, ele começa a correr e foge. Isso aí. Pá! Ele vai chamar os agrícolas. Ele já sofreu demais. Ele termina de rolar assim, pra apagar as chamas e começa a correr. Eu grito, Eric, vai atrás dele, mata ele! Cadê as barras de vida desses bichos? Eu botei pra aparecer, não tá aparecendo aí, não? Não. Na vida deles, não. Quando ela fala que eu corro, eu falo, não, eu... Como é que eu vou matar alguém que está fugindo do combate? Isso é contra o Código de Honra dos Cavaleiros? Ah, mas não é contra o desdemônio, não. Espera por mim. Vai lá, demônia, por favor. Que o Cavaleiro aqui não consegue nem atacar. Beleza. Esse outro aqui vai disparar uma flecha no Clang e tentar te acertar, mas ele vai ter uma penalidade por causa do... Das árvores. Das árvores. Então você ganha mais 2 na tua CA, Clang. Tá, já tá. Nossa, tirei de 2. Aí é difícil. Aí pega. Esse Goblin é Sniper. Ele tá com mira laser. Ele te causa 4 de dano. Ele vai causar 4 de dano. Os danos eu tô usando o dano médico, que é pra ganhar tempo. Ok. E o outro Goblin, ele vai se mover pra cá e vai disparar na Manuela. 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 Ih, tirou só 12. Essa galera tá muito mal de mira, cara. Vocês são muito sortudos. O outro acertou no... Não é sorte não, meu querido. Habilidade. Na real, é a falta de habilidade do mestre com os dados, entendeu? O senhor tem que... Não pagou os boletos do Rob 20. Não pagou o Rob 20. O Rob 20 me odeia, cara. É incrível. Não paga o boleto do Rob 20. Quando você paga o boleto do Rob 20, aí você consegue. Nossa, a Rey rola bem. Ela paga em dia. Eu pago em dia o boleto do Rob 20. Vai, Eric. Então, eu vou acertar esse cara aqui da... Que tá na minha frente... Entre eu e a... E a Dora. Mas eu tenho que primeiro abaixar e pegar a minha espada, né? Que caiu no chão. Então tu gasta ação de movimento pra pegar a espada. Beleza. E vai tentar atacar ele. Quando eu ia sair dali mesmo, eu abaixo rápido, pego a espada e já vou tentar atacar ele. Subindo do chão, já subi com a espada pra tentar acertar esse gnome. Esse é um movimento muito popular no Street Fighter, que é quando você se levanta dando o Shoryuken. Ah, com 24 pegou. Shoryuken pra caralho. Na verdade, tu deu o crítico, né? Que tu tá com espada 19 a 20. Duplica dano. Ah, é verdade, véi. Então, se tu... Duplica só os danos ou duplica tudo? Eu também não tenho, que eu tenho uma espada. É, a tua espada é com 19 a 20 e o Mangual é só 20. Mas o Mangual, ele dá bônus pra você desarmar os outros. 10 de dano. Nossa, cara. O Gnal, ele tá muito... Mas esse foi Shoryuken pra caralho mesmo. E aí, dobra o bônus de força também, aqui, né? Dei, eu só dobro os dados. Dobra tudo. Então, foi 12 de dano. Ah, dobra tudo. Que legal. Dobra tudo. Ai, desculpa, eu te dei uma foto. Caramba, você se levantou tão rápido que você arrancou o braço do Gnal junto. Subiu de uma vez, só os céus aí com o seu Shoryuken de espada e arrancou. o braço do Gnal que cai no chão. Quando eu faço isso, eu mesmo me assusto com a força do negócio. Eu dou aquela... Por que você tá andando com isso, né? Eu quase falo assim, desculpa. É canadense. É, eu rei. Gente, como é que eu tiro? Achei. Foi tipo assim, né? A espada tava cravada no chão e tu ficou puxando, puxando, puxando. Aí, quando puxou de uma vez, levantou e arrancou o braço. Como é que eu tiro o menuzinho aqui do lado? Tá os meus contatos aqui. Menuzinho? Ah, onde é isso? No Skype. Porque tava tudo. E aí, agora tá, tipo, sem... Com os contatos na lateral. Sabe que, Ray, tá muito difícil de entender. É o... Clica nos três tracinhos que tem em cima do chat. Tá, acho que o Tormenta, 20 no PNP. Ah, obrigada. A gente tem três tracinhos. Obrigada. Manoela. Maravilhoso. Viu como dá pra fazer? Game, criatura covarde. Game no inferno. Você tá matando quem tá fugindo? É isso aí. Eu tô balançando a cabeça. Foi no que me arrasando, foi? Foi... Desculpa, eu não falei. É seta infalível de talude. Que é pra não ter chance de falhar mesmo. Mas você tá gastando todas essas magias, mulher? A gente ainda nem terminou de... Mas a gente nem terminou de descansar ainda. Nem com o seu estudo. Mas é só metade que volta. Magia é um por dia? Não é... Não é que nem nem não. É nível. É nível por dia. Gente, mas eu dou... D8 de graça. Vocês não estão entendendo. Isso que eu lancei aí... É um raio que eu lanço sem pagar nada. Ah, é? Não, o que tu lança é o raio arcano. Exato. A seta infalível gasta. A seta infalível gasta. A seta infalível... A seta infalível dá 2d8. E eu pago por ela. O raio dá 1d8 e eu não pago nada por ele. Então eu joguei ele. Tanto faz do que eu vou jogar agora e vou jogar depois. Tudo bem. Mas aqui só volta um... E você ainda pode gastar PMs extras pra aumentar o dano do raio. Então, cara. Desbalancei pra caralho esse raio. Se preocupa com isso, não. Tá bom. Tudo bem, então. Ok. Beleza. O Guinal, ele... Aí você explode o Guinal. Quer escrever como ele morre? Ele morre? Ele morre. Ele nem conseguiu ver nada, não. Não sobrou nada dele. Só uma fogueira de São João ali. Sobrou só as botinhas, né? Nada. Ele foi obliterado. Obliterado. Na verdade, ele foi teletransportado pro meteoro, que vai cair daqui a pouco. E beleza. Os outros Guinal, eles ficam extremamente assustados com isso. Mas agora é a vez da Dora. Eu amo esse biscoito. Eu amo esse biscoito. A Dora vai... Ah, esse daqui tá do meu lado, tá morrendo, né? Eu vou terminar de matar ele rapidamente, pro Eric parar de ficar com medo. Então... Ele tá lá no chão, com um braço a menos, já. Eu vou dar uma espadada nele. E seu olho. Foi, ele ficou com o seu medo. Eu vou sair, eu vou deixar ele ali. Vou passar, tipo assim, por cima dele. E vou andando na direção desse arqueiro aqui. Beleza. E vou meter o mangual desse arqueiro aqui. Pra tentar quebrar o arco dele. 22. Nossa, acertou. Pode rolar o dano. O dano é um D8 mais 4. 7. Boa. Tu vem assim com o mangual. E já despedaça. Ele tenta bloquear com o arco dele. O arco dele é totalmente obliterado. Você é partida ao meio. Você atinge o ombro dele com o seu mangual. Enquanto ele tá distraído, eu já venho com a espada por baixo, assim. E o ganso pulando ao mesmo tempo. Só pra fazer um férias. O ganso tá bicando a perna dele agora. 14. Como ele tá sem escudo, pegou. Ah, eu e o ganso, assim, chegamos ao mesmo tempo. Yeah! É o mesmo dano. Não deu 8 mais 4. Tirar a sorte aí da rua. Eita, ficou com um ponto de vida só. Ó. Eu olho pra ele com aquela cara de anime, assim. Do cara com as sombras, sabe? Cobrindo o rosto meio de cima, assim. Os olhos brilhando assim, né? É. Só o olhinho brilhando assim. Você veio no acampamento errado. Você fala de Odiopose, né? Beleza. Clang vai fazer mais alguma coisa? Eu queria fazer, tipo, um... É o seguinte. Parênteses metagame. Assim, eu, Juliano, sei que gnos são covardes e eles se rendem quando eles estão cagados. Eles juram lealdade. Agora, eu não sei se Clang sabe disso. Então, assim, se eu precisar rolar alguma coisa para saber disso... Não, ó. Saber que eles são covardes, o Clang pode saber que o lá da ponta já tentou fugir. Só treinado em conhecimento. Só treinado em conhecimento, você sabe. Ah. Então, falar é ação livre, né? E eu sei falar a língua deles, porque eu entendi. Eu falo... São os cachorros sujos. Ei, Dulce! Aí, eu falo... Ah, não! O Eric não vai querer matar ninguém agora! Mas o Eric não entendeu o que eles falaram. Mas eu entendi. Eu estou reclamando na mesma língua, inclusive. Na hora que tu fala isso, o cara... Um deles grita... É melhor... Irmãos, melhor a gente se renda. Abaixem as armas. Eles são fortes demais. Aí, eles começam a se ajoelhar e jogar as armas fora. Tá. Então, eles jogaram as armas, né? Eles jogaram as armas no chão. Eu desço... Aí, você já vai dizer... Aí, você já vai dizer... Agora eu ataco eles. Aí, eu estou comemorando. Nós vencemos! Nós vencemos! Esse aqui que está mais perto, eu... Senta! Que nem cachorro. E aí, eu pego... Cara, ele está se contorcendo no chão com o braço dele sangrando e um olho arrancando. Ele está sem braço e seu olho. É verdade, esse é o cagado. Ele não consegue sentar. Vai no meu, que está só tipo... Não, não. Eu vou nesse que está full, que jogou. É o que está full. Eu mando ele sentar... E começa a escovar o pelo dele, entendeu? Tipo, sabe? Cachorro que você pega da rua para o abrigo... Ele estuda embaraçado, ele cheia de pulga. Caramelo, né? Cachorro caramelo. Eu vou aproveitar essa deixa... A gente saiu da turn order? Sai. Saiu. E voltar para a barraca. Eu vou aproveitar essa deixa. Eu vou olhar para o guinaldo na minha frente, vou baixar minhas armas e vou falar... O que você estava fazendo aqui na língua dele? Aí ele diz... Nós estávamos caçando animais para poder levar para a nossa vila. Eu estou parado... O que ele está falando? Ele está falando que... Que ele estava tentando dar um susto em aventureiros que não ficam direito na vigia. Foi depois que eles uivaram que a gente montou a guarda e no meu turno não aconteceu nada. É isso aí, é isso aí. Você depois reclama com o Clank. Eu viro para ele e falo... O que nós vamos fazer com os prisioneiros? Ah, eles não são prisioneiros, gente. Eu viro para ele e falo... Ué, eles se renderam, eles são prisioneiros. Eu viro para o guinaldo e falo... Como é que eu chego na cidade... Qual o nome da cidade que a gente tem que chegar? Chokito. Chocolícia? Chokito. Chokito. Chocolícia é a vila dentro de Chokito. Exato. Aí ele fala assim, o que está inteiro, né? Ele fala assim, se vocês prometerem poupar nossas vidas, eu posso guiar vocês até lá. A gente já está poupando a vida de vocês. Ah, tudo bem, então. Eu levo vocês lá. Tem um atalho entre as montanhas que a gente pode fugir da guarda dos minotauros. Que eles estão fazendo a guarda na fronteira lá. Ótimo. E agora, em troca de não matar todo o seu povo, eu quero que vocês ajudem o meu amigo Clóvis aqui a recuperar o balão deles. Claudemir. Claudemir. Meu amigo Claudemir aqui a recuperar o balão dele. E mantenham ele em segurança até a gente voltar, que a gente vai lá no Chokito e já volta. Você acha uma boa ideia deixar eles tomando conta do balão e do Clóvis? Aí o outro... Vai, ele não entende o que você falou. Vai, pode continuar. Eu olho pro Clang. Socorro, Clang. Olha, eles são tão covardes quanto eles são, tipo, leais aos mais fortes, sabe assim? A gente pode ameaçar eles o suficiente pra, tipo, eles não fazerem merda. Eu olho bem na cara do Gnois e falo assim, se eu chegar aqui e o Clóvis... Você tá olhando pro meu ganso? Claudemir! Você tá olhando pro meu ganso? Ele tá lá com os olhos arregalados. Olha pro meu ganso. Se eu chegar aqui... E o Claudemir... O ganso tá tipo... O ganso tá como? O ganso tá tipo afiando a unha dele com uma faca. Se eu chegar aqui e o Claudemir não estiver bem com este balão recuperado e pronto pra voar... Eu vou atrás de cada um de vocês. Eu vou achar vocês. Eu vou até vocês. Eu vou encontrar vocês. Eu posso não ter muitos talentos, mas eu tenho uma coisa, perseverança. Não, não se preocupe, não se preocupe. Porque o nosso povo sempre cumpre as promessas. Acho bom. O que você falou pra ele? Eu vou lá curar o Gnois. Aí ele fala assim, companheiros, levem o amigo deles pra... Você. Ele aponta lá pro que tá mais ferido, né? Não, eu vou curar o mais ferido primeiro. Você vai curar o mais ferido? Não, gente. Eu não saio à noite, não. Não vou sair andando à noite, não. Nem a pau. Ele tá no segundo vigia ainda. Calma. Isso é verdade. Ele tá com o braço pedido. E ele tá com o olho cagado. Eu vou curar ele pra, tipo, pelo menos estabilizar os ferimentos só. Mas eu vou falar pra eles. É pro Claudemiro ficar aqui. Eu tava pensando em levar ele pra nossa vila. A gente tem maiores condições de tratar dele. Não, eles vão... Vocês vão ficar aqui. Porque aquela vila suja, totalmente antisséptica, vocês não vão levar meu irmão pra lá. Meu irmão tem a saúde frágil. Vocês vão vir aqui. E eu quero todo mundo de pelo escovado. Entendeu? Caralho. Não vai... Não. Vai ficar aqui consertando o balão e eu quero vigia. Senão... Aí eu fico jogando, tipo, o frasco de ácido. Tem muito. Eu achei que você tá jogando o braço do cara caído no chão, né? Senão... O braço e o olho. É sacanagem. Tá fazendo malabarismo com o braço e o olho. É não, porque o braço ia sujar ele de sangue e aí o cleng não ia querer. É, não, não, não. Ai, o olho é nojento também. Também. Eu tô ajeitando ali, tentando colar o braço de volta, vejo que não dá, faço uma de pó e aí tá. Tá costurando, né? Beleza. Então... Peraí, onde é que é a vila deles? É perto? É tipo, é perto? É longe? Ah, ele fala que é uns 15 minutos de caminhada daqui. É melhor ficar... É, o Claudemiro ficar na vila deles mesmo? Ele oferece. Se vocês quiserem, vocês podem passar a noite lá e partir de manhã também. Não, a gente vai dormir aqui todo mundo hoje e amanhã de manhã, você, eu aponto pro mais saudável. Qual o seu nome? Meu nome é Bartolomeu. Bartolomeu, Bartolomeu. O nome é de Gnall. Bartolomeu. É a malhagem de... Lusitano de Gnall. Bartolomeu, amanhã você vai levar o seu celular. Pois, pois, pois. Meu nome é Bartolomeu. E Choquito e os outros vão acompanhar o Claudomiro lá na... É Claudomiro mesmo. Lá com o balão lá na... Quero esse balão consertado quando a gente estiver de volta, entendeu? E é isso aí. Pode deixar, chefe. E agora eu acho que é a minha vez de ficar de vigia, então vai todo mundo dormir. Isso. E, Érica, a gente vai ter uma conversinha depois sobre o seu desempenho. Ei, eu... Eles nem me acertaram. Eu fui bem no combate. Mas eles me acertaram. E mais que isso. Aí eu pego, tipo, a minha roupinha de Goblin Imaculado lá. Eles sujaram a minha roupa. Você acha que tem vênish aqui fácil? Mais, vocês tinham que ser protegidos atrás de mim. E eu arranquei o braço de um deles, meu Deus do céu. Não era pra ter arrancado o braço. Mas a espada prendeu no chão. Ai. Vai enterrar esse braço, Érica. Que feda. Vocês conseguem enterrar... Além de enterrar, vocês voltam... Vocês conseguem cochilar e dormir. Recuperam o nível de vocês em pontos de vida e pontos de magia. Ok. E... Oito. Beleza. Já é seis horas... Cinco horas da manhã. O nosso nível é três, certo? É. Eu tô com oito pontos de magia. Você recupera três pontos de vida e três pontos de magia. É... Já é o teu turno, Manuela. É de madrugada, assim, umas quatro horas da manhã. Tá. Então eu vou fazer vigia. Você vigia lá? Vai fazer mal alguma coisa na vigia? Vou vigiar? Meio que se você faz outra coisa, você não tá vigiando. Não é vigia. É, realmente. Realmente. Isso é sério. É, beleza. Vocês já... Tá começando a arraiar o dia, já. Vocês já começam a... Você já começa a ver o sol se arreguendo no horizonte. E Dora, como sempre, ela acorda com os primeiros... Os primeiros luzes do sol da manhã. É mais um dia de aventura. É mais um dia do ganso acordando a gente. Ai, um belo dia de aventura, pessoal! Levanto e vou fazer café. E cantando. Cantarolando. Eu passo pela Manuela, que tá de mau humor, assim, olhando o sol nascer, daquele jeito, assim, de bate-lado. Aí eu passo o balanço na cabeça dela, assim, mãozinha! Vamos tomar café da manhã? Café da manhã? Bem gostoso. E aí, Bartolomeu? Bóris e... Benjamin! E Belmiro. Todos nós tem nomes de B. É, o Belmiro tá rindo. O Bartolomeu... O Bartolomeu foi o que morreu. Bartolomeu, Bóris e Benjamin. Baltazar e Benjamin. E Belchior. O que morreram, Belchior. Nossa, tá tinto. É, o que morreu foi o Belchior. Ele era o bardo do grupo deles. É, você tem que tirar seu modbot de falar, vai ver no YouTube! Porque... Não vai. Eu tentei tirar, mas tá zoado. Não achei esse comando no modbot. Continuando, vou... Enquanto a Dora tá fazendo café, eu acordo, passo um shampoo seco no cabelo, arrumo tudo, passo a minha roupa e aí eu saio pegando o equipamento de todo mundo e eu vou gastar dois PMs e vou limpar e esfregar e afiar todos os equipamentos e todo mundo vai ter mais um teste de ataque até o fim do dia, porque eu estou usando a minha habilidade de oficina de campo. Uhul! Uhul! Eu liu as armas. Eu tô dentro do meu saco de dormir coberto até a cabeça. Eu tô vendo a Dora falar, chamar pro café da manhã. Não, 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 não. Mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Eric! Você começa a escutar... Eric! Eric! Eu abro só o olho saindo assim. Infelizmente você tem que sair dessa zona de conforto. Não, 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 tô com muito sono, a gente não conseguiu dormir a noite inteira, teve ataque de Gnall, eu arranquei, eu sonhei até que eu tinha arrancado o braço de um deles. Não, 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 não aconteceu nada disso. Aí passa o Gnall sem braço. Ele só levanta, não aconteceu nada, vem tomar café. Ah, um sonho. O pesadelo deve ter sido muito real, porque eu tô cansado. Ai, é, a gente fica assim. Tá. Ele não fez nada. Eu levanto. Ele deu um ataque, um ataque e ele ficou cansado. Eu tô exausto. Aí ele lê, ele lava dois pés e fala, ai, já ajudei. Não, o que cansou ele não foi o combate, foram as duas horas em cima da árvore de armadura que ele teve que ficar no, pra fazer o turno dele. Foi o primeiro turno, seu fresco. O ataque foi no segundo. Vou te botar dois turnos de vigia da próxima vez. Tudo bem, mas eu não garanto os resultados. Sinto muito, Eric, mas eu tive que mentir para que você saísse da sua zona de conforto. E nisso eu já tô desmontando a barraca. O Eric tá olhando aqueles olhinhos de lado, só assim. Não faltava essa. Você vê os guinós tomando café da manhã ali, tipo, comendo ovo de ganso também, batendo papo, mó papo com o ganso. E um deles sem braço, assim, tipo, comendo com uma mão só. Quando eu vejo sem braço, eu olho de novo pra cara da Manoela. Eu nunca te disse que o que eu estava falando era a verdade. Era só o que você queria ouvir. É. Eu já tenho que me acostumar que, pelo menos, o único que fala a verdade nesse grupo é o ganso. Quack. Concordo. Vocês terminam de fazer o Dejinho de vocês e já partem direto pra trilha Entre as Montanhas. Eu vou bater no top do final do vídeo. É, beleza. E eu quero saber se vocês vão fazer alguma coisa em específico nessa travessia. Algum detalhe, algum... Prestar atenção, fazer alguma outra... Afiar suas armas, fazer algum outro... Não, as armas estão bacanas. O clã já corrigou. Eu vou marcando o caminho num mapa pra gente... Tipo, eu tenho um mapa, né, da região, assim, que eu sou uma aventureira preparada, que eu adoro aventureira. E eu vou marcando o caminho na trilha, assim, pedindo pra gente três vezes cada informação. Chataça, Fábio, calma. E eu marco também onde tá a Vila dos Gnols, que a gente vai encontrar o Claudomiro com os balões. Beleza. Com o balão, né? Eu quero ir sempre fazendo, de tempo em tempo, fazer um teste de percepção pra ir atenta. Eu vou ser a última da fila, da caminhada. Aquela pessoa que vai, assim, cinco metros atrás, né, andando. Não, não, é só mesmo... É próximo do penúltimo mesmo, mas... Observando sempre o que tá acontecendo. Eu aprendi com a melhor. Os outros dois estão levando o Claudomiro pra Coralha, né? Tipo, pra... Não, eles tinham cuidado com o Claudomiro ali, né? O Claudomiro não foi levado pra... Você não serve pra levar pra Vila? Vocês foram até a Vila. Nossa, essa foto... Vocês foram até a Vila, que era perto. A gente tá de parabéns e tem ideia ruim, porque... Vai chegar lá, vai ter o chefe dos Gnols, vai ter o... O bando todo. E, coitado, quando a gente ficar lá, vai estar o Claudomiro cozido. Não, o chefe dos Gnols chega. A chefe dos Gnols chega lá. E recebe vocês e... Conversa com os caçadores. Se você fala de voz, ela diz... O nome dela é... O nome dela é... Bianca. Bianca. Não. Com B. É com B. É Benifer. 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 O nome dela é Benifer. E... Beleza. Fala com vocês e... A gente tá tudo certo. Vocês podem querer pegar algum suprimento lá com eles. Vocês vão querer alguma coisa? É, eu levo umas... Sei lá, umas comidas secas pra viagem. Mas a gente não deve demorar tanto assim. É, é pra ser um bate-volta, eu não vou pegar nada, não. Não é. A gente tá com os nossos mantimentos aqui e tal. A gente agradece. Eu dou uma moeda de ouro para a Benifer e falo... Obrigada por tudo, pela ajuda, por tudo. Eu sei que isso não é muito, mas é o que eu posso dar. Eu chego do lado do Gnol sem braço. Eu dou uma batidinha sem o ombro dele. Desculpa qualquer coisa. E aí eu vou... E aí você se sente perdoado. Sim. Vocês, então, seguem a trilha através da montanha. Vocês passam as três ou quatro horas caminhando por ela. E... Percebe que durante a caminhada de vocês, vocês escutam... Vocês vivem quando vocês escutam o grunido Do que parece ser aquele dragão que vocês enfrentaram no primeiro episódio. E aí o Gnol fala que é o velho azar negra lá que mora lá. Ah, eu dei uma esporrada nele. Que tem o território lá. Que usa aquele local como território dele, né? O Ivern. Aí ele... Eu vou em cima dele. Eu fiquei a minha espada nele. Eu e o Astolfo. O Astolfo deu uma esporrada nele. O Astolfo late lá pra vocês. Uau. E, beleza. Vocês seguem até que vocês começam a sentir que tá ficando cada vez mais frio conforme vocês estão se aproximando do local do... Vocês estão caminhando. Vocês começam a sentir frio. Começa... Começa a sentir que... Vocês começam a ver que o céu tá ficando cada vez mais avermelhado. Que não... Como se fosse aquele vermelho de entardecer. Só que mais... Começa a ficar cada vez mais forte. Mais forte. Vocês veem que as nu... Que lá... Vocês escutam barulhos de trovões ao longe. Até que vocês conseguem sair da trilha. E chegam no que parece ser tipo um platô. Onde vocês avistam logo lá embaixo tem uma cidade. Que parece meio em ruínas. Aí é choquito. E aí ele falou. Essa é a cidade que vocês estão buscando. Beleza. Eu só posso levar você. Tem gente aí dentro ainda? Dora. Oi. Eu acho sensato que o Galdolino espere por nós aqui. Ah não. Ele não vai entrar com a gente, não tadinho. Ele é pequeno. Não entrar. Ficar aqui. Pode ficar aqui esperando a gente? Galdolino. Bartolomeu. Desculpa. Bartolomeu. Muito obrigado. Eu não tenho coragem de chegar... Me aproximar mais do que estamos. Não é questão de aproximar. É ficar aqui e esperar. Não tem que agradecer. Tem que responder. Por que ele não pode ser educado, Manu? Eu gostei. Eu gostei. Você tem bons modos. Eu sou educada. Não, eu falei ele. Me arcanismo. Mas você não entende ele. Eu não estou entendendo nada ainda. Nossa, achei que ele estava falando em comum. Não, ele vai ficar aqui com a gente. Ele vai ficar aqui esperando. Ele vai esperar a gente. Se a gente não aparecer assim em três dias... Você pode... Dois. Dois. Dois e meio. Alguém está falando em comum? Eu só estou escutando... Eu viro e falo... Se a gente não aparecer em dois dias e meio, mais ou menos... Você pode ir embora. E se a gente não estiver morto... Deixa o rapaz, o Claudomiro, ir embora também. E é isso. Ele falou um tchauinho assim para você. Eric. Ele elogiou a sua roupa. É ótimo. Ele não vai entender o que eu falo, né? Ele está dizendo que você foi um companheiro excepcional. E foi mesmo, Bartolomeu. Muito obrigada por tudo. Espera a gente aí. Tome esse chocolate. Eu entrego um chocolate para ele. Vamos, galera. Bartolomeu, tem gente nessa cidade ainda? Ela ainda é habitada? Eu olho assim e fico examinando a cidade um pouco. Todas as pessoas que moravam lá parece que já saíram. Mas tem algum tipo de espectro? Força? Coisa assim? Por que você tem medo de se aproximar? Porque ele aponta para a tempestade que está lá no horizonte. Ah, é só a tormenta. Ela está se aproximando. Todos fugiram de lá com medo dela. A qualquer momento ela vai tomar esse local aqui. Vai mesmo. Acontece nada demais com quem é tocado pela tormenta. A só acontece quando você é destraçalhado pela tormenta mesmo. Fora isso. Eu examino a cidade por um tempo, assim, tipo, em cinco minutos, para ver se não tem ninguém mesmo antes da gente ir andando para dentro dela. Não, vocês ainda estão em um platôzinho alto. Vocês vão andar uns dois quilômetros para chegar nela. Não, então, dá para ver, assim, se tem algum... Ah, não dá nem para ver pontinhos se movimentando. Não, mas de longe o que vocês veem não tem nada. É dois quilômetros, não é tão longe assim. Dá para você ver que não parece ter movimento lá dentro. Vamos lá, gente. Pelo amor de Deus, é que... Tem que pular, né, o platôzinho. E aí a gente passa cinco minutos convencendo o Eric a pular. É, eu queria um caminho mais simples. Até o Clang pulou, Eric. Eu pulo. O Alfonso, o Gansson foi o primeiro a ficar lá embaixo. Já está lá embaixo esperando vocês. Não, eu já estou lá embaixo também. Estou falando para cima. Até o Clang já está aqui. Estou mesmo, tipo... Você quer que eu empurre ele? Por quê? Eu pulo. Eu dou aquele pulo. Ai, eu desço também. Beleza. Valeu. Então vocês começam a caminhar em direção à cidade. E conforme vocês vão caminhando, vocês começam a sentir gotas de água caindo. Parece que vai chover. Os trovões não eram à toa. Só que as gotas, quando as gotas começam a cair na pele de vocês, você sente um arder dessa gota. Porra, é ácido. Porque é uma chuva ácida. Você já tomou a mesma merda. São Paulo tem direito. Direto tem 100 em São Paulo. É. Só que São Paulo não fica do lado de uma área da tormenta. Ele não sabe o que é o Rio de Janeiro. Daqui a gente vê os trovões de bala do Rio de Janeiro. É verdade. E aí começa, na hora que cai, assim, aquela fumacinha. E agora vocês vão ter que tentar correr. Ainda falta um quilômetro para vocês chegarem lá. Vocês vão ter que correr antes que a chuva pegue vocês. Eu corro carregando o clangue, que ele é pequeno, né? Não, mas eu sou veloz. Eu ando com medo do alocamento de vocês. Ah, então tá bom. Então eu corro carregando meu ganso. É para correr antes de clangue. Protejo o ganso embaixo do casaco, assim, e vou... Beleza. É uma descida. Vocês vão só correr em linha reta ou vão tentar fazer alguma coisa para... Eu vou botar o escudo na cabeça. Ah, você vai botar o escudo na cabeça para se proteger, então, né? Beleza. Tem árvores em volta, alguma coisa assim? Não, tá tudo descampado no local. Vocês estão indo. Inclusive, vocês veem que a reverjetação tá meio morta. Eu vou descendo razoavelmente rápido, mas eu aprendi que no Meat Busters, que correr e andar na chuva dá no mesmo. É a mesma coisa, é verdade. Então eu vou andando a um passo apestado... Dá no mesmo se a chuva não engrossar. Se a chuva não apertar, isso é verdade também. Sim, sim, sim. Não, mas eles andaram embaixo de uma tempestade mesmo, assim. Chuva forte. Ah, sim, não. Beleza. E você se molha a mesma quantidade, então eu vou andando a passos rápidos, aquela power walking, assim, de militar. Marcha atlética. Marcha atlética, isso. Marcha atlética. E vou olhando em volta, porque é um descampado, mas eu quero ficar esperta. Porque descampados é onde cair raios. É o seguinte, mais algum de vocês vai fazer alguma coisa? Ah, eu sou nível 3 de aventureira, né? Pelo amor de Deus, eu sei descer um morro. Não, beleza. Ah, pelo amor de Deus, eu quero que todos vocês façam um teste de... Não, não. Vocês vão descer um morro dos mal. Estão dizendo que vocês vão ter que fazer um teste para conseguir chegar lá antes de serem queimados pela... De começar a sofrer dano da chuva ácida. Tá. A chuva está começando a engrossar. Eu quero que vocês façam um teste de reflexos ou atletismo, que for maior. O Eric ganha mais 2 de bônus por causa do escudo que ele está usando de guarda-chuva. Eu tenho 5. Nossa, mas é bem reflexos que eu vou fazer. Eu quero um 18 ou mais. Nossa, peraí, onde é que eu vou achar reflexo? Eu tirei um 10. O que? Nossa, eu tropecei e caí na lama. Você caiu num buraco. Você está preso lá. Eu puxo, eu volto para puxar e é por isso que eu tirei 10, entendeu? O que que aconteceu? Como estava chovendo, eu aproveitei e tirei a blusinha que estava suja. Ah, irmão, 26. Eu comecei a lavar. Entendeu? Eu estava ali esfregando, aproveitando a água da chuva. Eu caí no buraco. Eu fui tranquilasso com o 26. O Eric foi tranquilasso com o guarda-chuva dele. Eu consigo, então. Já que eu tirei 26, eu consigo tentar carregar mais alguém embaixo do meu escudo para representar esse 26 aí a mais, para tentar diminuir o dano de alguém. Dá para carregar a Manuela aqui, né? Não rolou o teste. Vai esse love adolescente que a gente está vendo acontecer diante dos nossos olhos. Daquela chunchadinha na cintura, né? Ixi. No baixo da chuva. Aí quando aproxima, a bochechinha fica vermelha, né? Eu volto, tipo, na lama, enfio a mão na lama, puxo o clangue, falo, bora clangue. Está lá os dois. Eles estão, tipo, um adolescente que está embaixo do guarda-chuva, mas não tem coragem de se encostar. Então eles ficam, tipo, muito perto a dois centímetros de distância, assim. O clangue está bugado, tela azul, porque ele está todo sujo de lama. Eu estou levando ele assim, tipo... Ele está assim, travou, sabe? Vou rolar aqui o dano. Vou rolar dois desses feitos de dano, que vai ser o dano do ácido. O clangue leva total e só vai levar metade da hora. Tá bom. Nossa, uma pessoa precisa rolar nove. É metade reduzida para baixo ou para cima? Para baixo. Levou quase dano. Enquanto o casalzinho não sofre nada. Eu só quero saber por que você rolou um D6 e depois rolou dois D6. Não, foi porque deu bug aqui. Eu estava tentando botar dois e... Por causa que estava com o dado dinâmico. Aí eu tinha que rolar para poder jogar de novo. Tá. Beleza. A gente vai... Ó, está vendo esse casal que eu lancei no negócio? Eu lancei o casal adolescente. Chipou, chipou, chipou. Dois adolescentes que... Não, tem que ser... Maneric. Maneric? É, Maneric. Maneric. Porque senão pode ser Eric nu. Aí não ia ficar bacana. Não ia ficar mais 18. É, é, é chip adolescente de malhação. Maneric. Essa história não, Maneric. Daqueles que nem se encostam, tá? Eles têm vergonha. É, daqueles... O menino está, tipo, com a mão assim, sabe? Sem encostar por cima do... Tipo, aquele... A animação do... Da Netflix, sei lá, o dragão. Qual é o... É, o... Príncipe Dragão. Príncipe Dragão, é. O Maguinho e a Elfa. Gente, quero Arte dos Fãs até a próxima sessão. Próximo ano. Por favor. É isso. É... Sim. Vocês conseguem chegar lá nos muros da cidade. Os portão estão todos abertos. Vocês conseguem entrar muito facilmente. Vocês podem tentar ir procurar algum abrigo logo. Para esperar a chifra passar. Ou já ir... Já ir direto até o centro da cidade. Mas aí vocês vão tomar mais dano. Se vocês forem querer caminhar direto na chuva. Não, não. A ideia é... Como a chuva apertou e a gente viu que o Clang se machucou. Eu acho que é natural a gente procurar um abrigo, né? É, vocês podem pegar qualquer casa que está perto lá na entrada. Ah, não. A gente estava chegando, né? Por isso que a gente não teve opção se não caminhar. A gente estava no descampado. A gente foi. Isso. Agora a gente... Primeira casa que der, a gente entra para esperar a chuva passar um pouco. E eu jogo o Clang no banheiro. Eu vou direto, assim, com ele. Ele está duro, assim, ainda. Ele está com o pé... Ele torceu o pé, né? Ele está com o pé, assim, inchado. Não, ele está... Não, não. Eu estou travado porque eu estou sujo. Eu não consigo me mexer de... Eu estou, assim, com as mãozinhas... Está nervoso de estar sujo de lama. Aí eu carrego ele. Eu examino a água da banheira para ver se abre, se a água sai normal e tal. Ou seja, o Clang não poderia ir para o Woodstock. Tipo, é água ácida? É a água que eu... Eu conseguiria encher a banheira com água normal? Sim. É, tem... Você vê que tem alguns baldes de água lá ainda. Então eu encho banheira com água normal. Provavelmente quem deixou a cidade deixou tanto no desespero que nem... Tu vê que tem coisas jogadas pela casa. Nem tomou banho. Nem tomou banho. Tem utensílios e tal. Eu encho uma tina com água normal e mergulho o Clang nela. Lavo a minha mão e saio, assim. E aí ele vai... Rei leão, rei leão, né? Ah... Ele vai, né, despetrificando. Despetrificando, tipo... Ah... Aí ele só pega a mãozinha dele, assim, na mochila. Aí pega a barrinha de sabão vegano, orgânico, de erva doce. E aí ele começa a tomar banho. Que ele fez, né? Que ele fez. Aquele que você compra na Paulista por 80 reais. Mas na verdade... 80 reais ele faz. É, é febo. Beleza. Vocês conseguem se limpar? Vocês vão esperar a chuva diminuir? Antes de sair? Ah, adoro que decide. Eu acho que sim. Te dá pra... Assim, eu não vou sair com essa chuparada toda, não. Não, gente. Vamos fazer atenção aqui. Peraí. Olha só. Eu olho pra chuva. Ela tem cara de que vai demorar muito tempo pra passar? Você tem treinamento em natureza aí? Perícia natureza? Algum de vocês? Não. Você não faz a mínima... Sobrevivência, né? Eu tenho treinamento em... Ou natureza. Não tem natureza. Não tem natureza ou sobrevivência. Só tem sobrevivência. Não tem natureza. É sobrevivência, sobrevivência. Não existe sobrevivência. É sobrevivência. É juntar, é sobrevivência. É sobrevivência lá embaixo. É o último, sobrevivência. Eu não tenho. Alguém tem treinamento? Não. Sem treinamento, vocês não fazem a menor ideia. Eu nem preciso de ter, só quero ser treinado. E quando a gente fala que não sabe se vai demorar, a gente pode pegar os móveis da casa e fazer de um grande guarda-chuva. Cada um pega uma mesa, a gente segura cada um no pé da mesa e uma pessoa vai embaixo. Eu acho que... A gente pode cada um levar uma coisa também, assim, um quadro, uma coisa assim. É, isso dá bons lugares pra conseguir. Eu gostaria de dar uma opinião. Diga. Nós estamos na cidade. Para onde na cidade vocês pretendem ir buscar a casa dos nossos? A gente tem que ir no centro da cidade. A casa é no centro da cidade. A gente tá na porta. A gente pode ir indo de casa em casa também. Sim, vocês podem tentar ir de uma casa pra outra. E pulando de janela em janela. É, correndo assim. A gente abre a porta. Mete o pé na porta, não tem ninguém aqui. Aliás, eu dou uma investigada. Mestre, a casa que é... Eu quero rolar uma investigação aí nessa casa aí. Pode rolar. Mas a gente... Eu olho pra uma dada e falo assim, você tá certíssima. Você tá ótima. Mas a gente vai fazer uma investigação só quando tiver casas interessantes no caminho. Então, o que você tá procurando aqui? Não fudeu. Eu tô procurando... Tô procurando coisas úteis. Escudo, dinheiro, espadas, sombrinhas. Você consegue achar algumas moedas. Mas de útil pra vocês, só talvez cadeiras, alguns móveis que vocês possam utilizar como cobertor. Você consegue encontrar um cobertor grosso. Daquela... Uma manta bem grossa. Feita de couro. Couro? É, de couro. De couro. Quanto dinheiro? Não, essa manta é pra... Não, as moedas. As moedas, dinheiro. Ah, um desses moedas. Ah, obrigada. Falando. Eu saio do banho com o meu roupãozinho rosa. Eu tô um pouco machucado, viu? Mas, enfim. Eu quero... Não, mas eu quero... Antes disso, eu quero procurar... Eu quero fazer um teste de investigação também. Não, me diga o que você quer procurar. Eu vou dizer que eu quero procurar. Eu quero procurar uma coisa muito específica. Mas, provavelmente, tem casas que é bicarbonato de sódio. Eu sou alquimista. Cara, você tá num cenário medieval. O fermento. Não, mas... Não, o bicarbonato de sódio. É, tipo, o fermento eu já usava. É, o bicarbonato de sódio. É uma coisa que você vai encontrar só numa padaria, numa cozinha. Mas, não é uma coisa que todo plebeu vai ter. Não, mas não é uma coisa que todo plebeu vai ter. Eu tenho. Mas eu sou um plebeu especial. Exato. É um plebeu ou faria limer. Eu não. Eu sou um plebeu... Você é um plebeu que toma banho de chinelo. Não, eu não tomo banho de chinelo, não. Eu não sou dessa sua família de paladino, não. Eu sou do co-living. É, beleza. Fala o teste aí. Vamos ver se tem. Tirar um número alto, se você encontra alguma coisa. Vamos deixar pra sorte decidir. Cadê um druida, né, Danilo? Boa pergunta. Nossa, eu ia rolar no Twitch. Chegasse o druida, ele ia atacar fogo nesse pessoal que tá atacando fogo na cidade. Na floresta. Isso é mesmo. A gente tacou fogo na floresta. Até onde eu sei, eu não queimei nenhuma árvore. Não sei do que vocês estão falando. Não, com doze você não acha nada, não. Beleza. A gente... Ah, então. O plano é... A gente pega esse cobertorzão, né? Dá pra um deles. Eu vou pegar a tina do... Não quero um cobertor, não. Eu quero a tina que ele usou pra tomar banho. Eu vou virar, tirar a água. Ela é grande, assim. Eu vou com ela em cima de mim. Me protegendo. Porque eu quero poder jogar ela longe rápido se eu precisar fazer alguma coisa. Um cobertor é mais difícil, assim. Ok. Vocês podem começar. Vocês podem fazer isso. Eu vou com couro. Você já nota que antes, quando vocês chegavam, tava ficando frio. Agora já tá quente. Tá ficando muito quente. Vocês já estão começando a suar, inclusive. Vamos pro inferno. É... E a mudança, sim. Se a gente puder fazer o mais rápido o trabalho aqui voltar, eu agradeço. Então, é o que eu tô tentando fazer. Mas a gente tá parado aqui nessa casa já faz tempo. Só pro Clang tomar o banho dele. O Clang tá ficando na cozinha. Há 25 minutos. Clang, sai da cozinha, caceta. A chuva tá mais fraca. Dá pra vocês tentarem aproveitar agora. Já passou uma hora. Entendo que ele tá procurando algo importante. Exato. Ele tava procurando. Ele passou meia hora procurando e não achou nada. Não achei nada. Achou salvo. Próxima casa e aí o Clang vai lá e entra na cozinha de novo. Bora, vamos pro macarrão. Meia hora, meia hora. Se vocês forem procurar. Cada coisa... Não, vamos até a casa no centro da cidade. Não, eu acho que é mais fácil se a gente for indo de casa em casa com a chuva. Está com pressa, saia correndo. Tá, mas não vai... Toda a casa pra procurar alguma coisa que a gente não sabe o que é. Ah, não, não. Só nos que parecerem interessantes. Mestre, rola de novo? O quê? A gente sai. O poste? O que? Pra andar na chuva? Não, não. Por enquanto a gente vai de casa em casa. Não vai passar na chuva. Então, a cobertura de vocês é o suficiente pra proteger vocês pra ir de casa em casa. Vou fazer... Vou fazer... Toda vez que o Clang entrar numa cozinha, eu vou fazer a mesma coisa. Não, a gente vai tentar... A gente vai tentar achar uma padaria, alguma coisa assim, que vai ter fermento. Pronto. Mais fácil. Vai ter escudo. Aí, quando a gente estiver saindo, eu levanto o escudo e falo... Manu, você vai querer ir comigo? Aí eu fico vermelho de novo. Não, peraí. Ela tá com um negócio de couro. Eu me infurno, tipo, do lado do Eric. Vamos. Aí, o Eric, como é muito bonzinho, ele fica com escudo e o Clang entra embaixo dele. Tá bom. E aí, vai andando com o Clang ali embaixo, assim. Vai, ele e o Clang ali embaixo. Eu quero me sujar de novo. É, a gente consegue achar uma padaria pro menino aí? Vamos rolar a chance aí, né? Vou rolar aqui um dado. Rola um D6. Tirar um, vocês acham? Não, para a padaria! Então, uma padaria. A gente, vocês acharam uma padaria. Tirar uma aqui no dado, vocês acham? Mas, peraí, se as pessoas não faz pão em casa, não tem uma padaria também? É, tem que ter uma padaria na cidade. Sim, vocês estão indo em casas aleatórias. É, a gente não conhece a cidade. A gente não tem uma padaria na cidade. A gente olha, assim, as plaquinhas e vê se tem uma padaria. Não tem uma padaria de taverna? É, taverna, padaria, essas coisas que fazem comida. Beleza, vocês querem ir pra uma taverna primeiro, então? Uma padaria, uma coisa assim? Beleza. Vocês vão, vocês gastam a primeira hora de vocês procurando, começam indo na direção centro. Quando vocês avistam longe algum lugar que parece ser um canto que tem esse tipo de comida, uma taverna, vocês vão naquela direção. Vocês fazem um pequeno desvio e chegam lá nessa taverna. A taverna, ela tá com a porta toda aberta, meio escancarada, como se tivesse quebrada. Vocês vão entrar lá dentro? Sim. Sim, é, a gente acha que a cidade tá abandonada, a gente entrou. Beleza, vocês começam, vocês entram dentro da taverna. Assim que vocês entram dentro da taverna, vocês sentem um pequeno cheiro de podridão. Ah! Meu Deus, como essa cidade é suja. Não, é a comida que deve ter estragado. Não, a cidade tá toda suja. Isso daí você, por onde vocês vieram, a cidade já tava suja mesmo. Inclusive, vocês veem que no... Vocês assistiram aquele filme Annihilation, da Netflix? Aniquilação. Aniquilação. Pois é, conforme vocês estão andando pelas ruas, vocês vão notando que várias casas, elas estão com uma estrutura... É como se parte da estrutura dela tivesse sido reconstituída por outros elementos. Tipo, tem pedaços de portas que viraram madeira, que viraram pedra. Outros que parecem que estão cobertos por uma espécie de coral avermelhado. Vocês têm certeza que vocês passam por uma casa que tem tipo veias pela parede. Vocês têm a pequena impressão de que ela deu um batimento, como se fosse um batimento cardíaco na parede. E aí vocês chegaram agora nessa taverna. Vocês entram lá, tem um enorme cheiro de alguma coisa putrifa ali. E a cidade tá toda destruída mesmo, assim. Destruída assim, como se ela tivesse saído no meio de um arrastão. Uma coisa assim. Eu ponho um paninho na cara e vou na frente pra ver, tipo... Imagina o Johnny Bravo fazendo aqueles movimentos rápidos dele. Só que eu tô indo nesses movimentos rápidos e exagerados. Porém, tipo, o policial entrando num lugar, assim, sabe? Tipo, rolando de um lado pro outro pra ver se não tem ninguém ali, não tem nada. Vou liberando o perímetro. Não, aparentemente, se vai passando, tá seguro. Às vezes ou outra vocês começam a ver que... Às vezes vocês encontram roupas disparadas pelo chão, que é muito esquisito. É como se tivessem desaparecido as pessoas que estavam vestindo elas. E vocês vão em direção até a cozinha, né? Isso. Quero só que vocês descrevam como é que vocês estão indo, por favor. Eu tô indo na frente que nem o Johnny Bravo. Eu quero rolar percepção. Eu tô indo atrás da Dora, agora que eu tô tendo na casa e não preciso mais segurar o clang. Eu tô com o escudo na frente do nariz pra tampar o cheiro, assim. Ah, eu quero ir olhando também. Tipo, eu tô fazendo essa coisa ridícula, mas eu tô, tipo, liberando o lugar à frente. Essa é a ideia. Então, quem quiser pode fazer o teste de percepção, então. Tá bom. Eu tenho seis. Minha percepção é tão ruim. A minha também é menos um, nem vou rolar. A minha é menos um, é, nem vou rolar. Quinze. Beleza. Ray, Josie, vocês notam que tem um pequeno barulho, como se tivesse, tipo, um rato passado por cima de alguma coisa lá na cozinha. Vocês vão se aproximando da cozinha, e até que vocês começam a se aproximar da cozinha, vagarosamente vão entrando. Vocês veem que tem, tipo, comida espalhada pelo chão. Tem algumas panelas também. Parece que teve gente que saiu meio na pressa. Você vê algumas panelas fechadas. Quando vocês vão andando, você abre uma panela, até que você encontra comida. Vocês encontram de onde vir o cheiro forte. Tá cheio de comida podre dentro das panelas. Eu não vou abrir a panela, não. Não, eu cheguei na porta. Eu vou olhar pra cozinha. Ela tá em condições de ter coisas pra comer? Não. Então eu vou sair. Não tem necessidade. Tudo bem. Mas é que pro Ju, ele não quer comida. As comidas estão estragadas. Mas se tá tudo estragado, não vai ter um negócio que... Não, o fermento que ele precisa, tu estraga. É o produto químico. É, não é. Não estraga. É tipo como se quem estivesse ali, tivesse saído correndo com a comida no fogo. Entendeu? O que eu quero fazer... As comidas estão lá e estragaram já. O que eu quero fazer é olhar embaixo das mesas e nos lugares onde pode ter algum rato escondido, já que eu ouvi um rato. E vou futucando assim, mas eu libero o clang pra entrar pra ele já ir. E falo, vamos rápido, que tem alguma coisa aqui e tá fedendo. Nossa, o clang entra com ânsia de vômito. Com ânsia de vômito. E procurando o que ele quer. Vocês continuam andando. A Dora, ela se abaixa pra ver o que tem entre as prateleiras. Nossa, travou vocês. Ela empurra assim a primeira... Tipo aqueles negócios de balcão, né? Não tem nada. Empurra o segundo. E na hora que ela vai empurrar o terceiro, bate alguma coisa. Aí, o satanás! Aí, o satanás! Prepara! Você começa a escutar um... Você escuta um... O monstro tem fermento? Eu pergunto. O monstro tem fermento? A gente só queria um pouquinho emprestado. Eu sou ali da outra casa. E na hora... E vocês começam a enxergar uma figura se levantando lentamente. Com o corpo todo negro misturado com crostas avermelhadas. Então, ele começa a se virar lentamente pra vocês. E vocês têm certeza que é a coisa mais horripilante que vocês já viram na sua vida. E... Vai ficar pra próxima sessão pra mostrar o que acontece agora. Awww... 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 Awww...